Fala galera, esse é o Ford Fairlane 500 Skyliner, 1958 Não parece, mas ele é um carro conversível Olha que lindo o teto Vou mostrar pra vocês agora Ossi, abre o teto pra gente, por favor 1958 galera, olha isso E tem cara de Mercedes e BMW que acha que o teto dos caras é novidade Olha a perfeição galera, 1958 E funcionando, perfeito Olha que lindo Pode fechar pra gente, por favor Carro chegou aqui na 84 Hot Rods pra uma revisão Chegou dos Estados Unidos galera, importação Carro com mais de 30 anos, vai ser placa preta Cliente já pagou tudo Todos os impostos Agora a documentação já está com o despachante Já vai fazer a vistoria E placa preta pra cima Maravilhoso Olha que perfeição gente Fala se não é top Imagina isso aqui na estrada galera Que coisa linda E aí, gostou? Deixa o seu like aí na página Um abraço a todos Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso